Olá, o Departamento de Ciência Política da UFMG finalizou recentemente uma pesquisa que mede a percepção do brasileiro sobre a democracia. Nosso convidado de hoje é o professor do DCP, Carlos Ranufo, que vai analisar para nós alguns resultados e também fazer uma leitura dos projetos de Brasil que estão desenhados no cenário político em um ano eleitoral de crise e muitas incertezas. Bem-vindo, professor. Prazer. Ranufo, essa pesquisa, como eu me referi, mediu a percepção do brasileiro sobre a democracia. Quais foram, o que você destaca de resultado que chamou mais atenção? O resultado mais evidente é um pessimismo, um descontentamento com o desempenho da democracia e até mesmo uma queda nos índices de apoio à democracia no Brasil. Além disso, há também uma desconfiança muito forte em relação a duas instituições importantes, que são os partidos políticos. Por exemplo, 80% dos entrevistados não se identifica com, não confia nos partidos. Também um baixíssimo grau de confiança no Congresso e uma avaliação muito ruim, mas muito ruim mesmo, de deputados e senadores. Então, essas instituições chaves, representantes, Congresso, partidos, estão muito mal avaliados, chave nessa democracia, muito mal avaliados. E uma questão mais, talvez, mais preocupante, um dado novo, que nós, que geralmente você pergunta nessas questões, você pergunta assim, se as pessoas acham que a democracia é o melhor regime ou não. Nós, além de fazer, fizemos essa pergunta, mas perguntamos também sobre a possibilidade de golpe militar. Então, nós fizemos uma bateria de questões... Além de perguntar se apoiava ou não apoiava, perguntou o que achava de intervenção. Na questão do apoio à democracia, 56% acham que democracia é o melhor regime. Mas tem 44% que fica oscilando entre tanto faz e, em certas circunstâncias, um regime autoritário é melhor. Mas aí nós fizemos uma pergunta sobre golpe militar, com vários cenários. E o golpe militar, ele encontra apoio, apoio a um golpe militar hoje, vai de 25% até 53%, dependendo da situação. Pode ultrapassar a maioria. Pode ultrapassar a maioria, dependendo da situação. Por exemplo, em situação, nós perguntamos, em situação de grave crise econômica, você apoiaria um golpe militar? 25% apoiaria. Em situação de aumento generalizado da insegurança, você apoiaria um golpe militar? 48% apoiaria. Em situação de aumento muito grande da corrupção, mais de 50% apoiaria. Esse é um dado, quer dizer, essa pergunta não costuma ser feita, então nós não podemos comparar essa pergunta com a anterior. Se era mais ou menos. É, se era mais ou menos. Mas, de toda maneira, isso é perceptível, porque, na verdade, o Brasil sempre teve uma parte do eleitorado ambíguo em relação à democracia. Sempre teve. Onde isso se manifestou? Como isso se manifestou? Não, isso, eu digo assim, se manifestava em qualquer pesquisa que você fizesse. Ah, sim. Historicamente, aparece nas pesquisas. Qualquer pesquisa. Data Folha, Ibope, sempre. Já houve, no começo dos anos 90, por exemplo, esse índice de apoio à democracia chegou a 40% só, na época do Collor. Mas, o que tem de novo agora, no cenário brasileiro, é que a facilidade com determinados grupos, ainda que grupos minoritários, ainda que pequenos grupos de pessoas, expressam abertamente o apoio à intervenção militar. Como se estivesse reivindicando salário. Essa é a novidade. Essa é a novidade. Que nós vimos, inclusive, na greve dos campos. A greve o tempo todo. Hoje, você tem pessoas que batem no peito e falam que querem a volta dos militares. Ainda que essas pessoas sejam grupos minoritários, grupos combate, baixíssima inserção social, que não tenham, de fato, capacidade de articular um movimento que ameace a democracia. Isso é uma novidade. Você tem, hoje, gente que vocaliza, sem vergonha na cara, como se estivesse falando alguma coisa razoável, que quer um golpe militar. Isso é um passo adiante. Agora, dá para identificar a faixa etária, condição social? Isso está presente na pesquisa? Não, está disseminado. É? Está disseminado. Isso não tem... Não está concentrado porque... Não, não está concentrado. Embora... Essa questão da intervenção militar é muito relacionada com o Bolsonaro. E, normalmente, o eleitor do Bolsonaro está muito concentrado entre a juventude. É, é claro que o eleitor do Bolsonaro... Bolsonaro está lá com seus 30 e poucos por cento, o Bolsonaro está lá com seus 19 por cento. A mesma coisa que os institutos têm dado aí. É claro que o eleitor do Bolsonaro é mais sensível a esse tipo de apelo, né? Porque o Bolsonaro, evidentemente... Esse tipo de manifestação que você capta em pesquisa, que você capta, assim, no movimento grevista, ele só adquire realmente relevância quando você tem pessoas, lideranças, ou empresariais, ou políticas, ou militares, que assumem essa bandeira e se propõem a articular isso como um movimento de ameaça à democracia. Não existe isso no Brasil hoje. O que existe é só essa exposição. O que existe é essa insatisfação e essa, um pouco, esse pedido de uma... Mas não existe quem se dispõe. Os próprios militares desautorizaram isso. E o Bolsonaro, embora elogie torturadores e elogie ditadura militar, afirma reiteradamente que não defende um golpe militar. Afinal de contas, ele pode ser bronco, mas não é estúpido. Está participando do jogo eleitoral. É, está participando do jogo eleitoral. Alguém que participa do jogo eleitoral não pode defender golpe militar. Então, por mais autoritário que ele seja, ele não chega nesse ponto. Como é que você enxerga, a partir desses números, desses dados, de queda no apoio à democracia e tudo que vem em decorrência nesse server que foi feito, que identifica lá o apoio a uma intervenção, a circunstância, você falou em circunstâncias em que as pessoas apoiariam, aquelas que apoiam a democracia. São os dois pontos da agenda. É insegurança e corrupção. Essas são as circunstâncias que mais, onde a ideia de um golpe tem apoio. Se você tiver perda de controle... O que justifica? Não, é óbvio. No caso da corrupção, desde... Só uma leitura, o diagnóstico desse resultado. Nós estamos... A questão da corrupção é claríssima. Nós estamos há quatro anos, desde 2014, onde todo dia você tem notícia sobre corrupção. Então, o que acontece? Como é que o eleitor, como é que ele vê a política? O eleitor, ele não faz... Ele não tem essa análise elaborada da política, ele não pensa nisso. Ele, quando você faz uma pergunta para ele num server, ele lê a política por aquilo que está na cabeça dele. E o que está muito na cabeça do eleitor hoje? São duas coisas. Corrupção e insegurança. Então, ele começa a ler a política por aí. Principalmente a corrupção. A corrupção hoje, as pessoas desconfiam dos partidos. Por quê? Por causa da corrupção. Então, a corrupção acaba sendo a lente, o ângulo a partir do qual eles analisam a política. E aí, essa ideia é de que você vai vir alguém de fora da política que vai acabar com a corrupção. Que seria um Luciano Huck, que já foi embora. Ou que poderia ser o Barbosa lá, do CEP, que também já foi embora. Ou pode ser o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele acaba juntando esses dois pontos. Questão da insegurança e questão da corrupção. É por isso que ele tem 20% dos votos. Ele só tem isso. Ele não tem mais nada para dizer. Ele só tem isso. Ele tem teto? Eu acho que ele já está próximo. Não, não tem teto porque se ele for para um segundo turno, ele chega a 30, 30 e poucos por cento. Dependendo de quem ele vai enfrentar no segundo turno. Isso depende de quem ele vai enfrentar. Essa pergunta, no segundo turno, você só pode avaliar se você vê o adversário. Mas, de qualquer maneira, o crescimento dele, eu acho que é limitado. Eu não vejo ele como um candidato com chance de vitória. O que é importante nesse caso é o seguinte. Hoje existe, de maneira mais clara, uma base de massas para o movimento mais autoritário do Brasil. Outra coisa interessante. Uma consequência disso na eleição de agora. Onde é que foi o eleitor do Alckmin? Por que o Alckmin não cresce? Porque esse pessoal, que hoje vê o Bolsonaro como uma alternativa, votava em quem nos últimos anos? Votava no PSDB. Porque esse pessoal é antipetista visceralmente. O petismo ameaça valores dessas pessoas. Então, elas são visceralmente antipetistas. Então, elas votavam no PSDB como uma ou menor. O surgimento do Bolsonaro é a maior evidência da fragilização do PSDB. A crise não fragilizou só o PT. Ela fragiliza também o PSDB, como também o MDB. Os três grandes partidos estão completamente fragilizados na conjuntura brasileira. A ascensão do Bolsonaro também tem a ver com quem está perdendo com a queda da democracia. A ascensão do Bolsonaro tem a ver com a fragilização dos partidos. E o fato, então, de que esse eleitor, que ou se abstinha ou então buscava o melhor voto contra o PT, ele agora achou uma alternativa. Ele achou uma alternativa. De tal forma que se o Bolsonaro tivesse esse perfil, mas ele não tem, ele poderia, se quisesse, organizar um partido forte com base social no Brasil. Ele não tem esse perfil. Não tem? Não tem. Por que você afirma que ele não tem? Ele é um político típico político brasileiro, que não dá muita importância aos partidos, que não se dispõe a fazer isso e que talvez nem tenha condição de fazer isso. Não é tão fácil organizar, você tem que ter... Não é tão fácil organizar um partido. Mas o fato é que hoje você tem, está configurado, você tem apoio social para isso. Veja bem, é uma direita muito específica. Ela não é necessariamente uma direita neoliberal, no sentido do neoliberalismo, no sentido econômico, uma direita econômica. É uma direita comportamental. Ela é autoritária, intransigente, intolerante. É esse o perfil. Não é uma questão de Estado-mercado. É uma questão de ser mais liberal ou mais conservador. Ser mais autoritário ou mais democrático. Ser mais intolerante ou tolerante. Essa é a questão. Essa pesquisa que o DCP fez, fez num evidente momento de crise política e até de agudização da crise. Pegou esse... Nós fizemos antes da greve, nós fizemos essa pesquisa em março, antes inclusive da prisão do Lula, antes da greve. Mas de qualquer maneira está... Já pega um cenário de crise. Considera esse cenário há quatro anos. Está aí. Antes, na verdade, eu queria entrar numa análise que eu sei que você faz, dos projetos que existem que estão colocados aí, você já falou, inclusive, de um deles, que é encabeçado aí pelo Bolsonaro. Que ele é a figura mais proeminente desse projeto. Mas antes de entrar nisso, eu queria só que você comentasse esse momento que nós passamos agora. Ou que, na verdade, se a gente for considerar alguns elementos dos últimos dias, a gente pode dizer que nós estamos num momento de uma turbulência mais intensa. Você concorda com isso? Eu estou me referindo à greve dos caminhoneiros, estou me referindo também a essa quantidade de ônibus e delegacias sendo atacadas. Estou também me referindo a uma manifestação que invade o Palácio da Liberdade. Como é que você enxerga isso dentro desse contexto que se arrasta aí há quatro anos? E como é que você olha para frente em relação a isso? É um contexto meio de anomia. É um contexto onde não se reconhece, onde toda e qualquer autoridade democrática está abalada. Esse é o ponto. No caso dos caminhoneiros, você tinha isso, mas você tinha algo pior, que é você ter um movimento que não tem uma cabeça, tem mil cabeças, e aí é muito mais difícil você lidar com mil cabeças. Mas essa perda de credibilidade das instituições pode te levar a outras coisas ainda. Na realidade, a sociedade se sente no direito de fazer o que for, porque o país virou um mar de lama, virou um mar de corrupção, ninguém tem alternativa para nada. Então, o cuidado, por exemplo, o risco que havia na greve dos caminhoneiros era descambar. Descambrar para algo incontrolável, começar a se expandir, quebra-pau, quebra-quebra. Felizmente, você recua nisso, mas acho que nós estamos... Um movimento que pode inviabilizar o país todo. É, pode fazer qualquer coisa. E cujos prejuízos são aí incalculáveis. Hoje os caras falam em prejuízos bilionários para a indústria e tal. Se alguém tinha alguma expectativa de que o país voltasse a crescer esse ano, bota o burro na sombra, porque acabou. Eles já estão fazendo essas coisas. Nós temos hoje um governo muito fraco, além de tudo. Muito fraco. Um governo que, se pudesse ter avaliação negativa, já teria chegado lá. Então, seria uma situação perigosa, uma situação muito complicada. Mas você vê um tensionamento que pode levar o país a uma... Mais do que a uma instabilidade, mas realmente uma desorganização social e uma ameaça maior? Olha... Você tem esse temor? Não, isso sempre é possível. Mas, é dizer, qualquer movimento desse pode... Um movimento como o dos caminhoneiros, ou, por exemplo... Qual seria a reação do governo Temer a uma reprise de junho de 2013, onde você tinha milhões e milhões de pessoas nas ruas. Não, não sabemos. Não, não sabemos. Nós estamos caminhando no fim da navalha. Isso não tem a menor dúvida. Nós temos eleições pela frente, mas... É fácil perceber que as eleições não vão resolver o problema. Sobre todos os aspectos que você puder imaginar. Ou melhor, sobre dois aspectos que você puder imaginar. Economia e política. Quem ganhar a eleição vai enfrentar um abacaxi enorme pela frente. Então, a eleição não resolve... A eleição, ela vai dizer quem vai cuidar do abacaxi. Quem vai descascar o abacaxi. Mas o abacaxi é difícil de descascar para os próximos anos. Então, nós vamos ter... Nós temos um período longo pela frente de instabilidade política e dificuldades econômicas. Vamos falar de projeto de país. Que grupos políticos, diferentes grupos políticos têm? Que grupos são esses? Que atores políticos fazem parte desses grupos? O que eles estão defendendo, se colocando nesse ano eleitoral? Eu acho que você tem aí quatro possibilidades. Uma delas nós já falamos, que é esse projeto que está emergindo de uma direita autoritária, conservadora, que teria como projeto consertar o país com base em governos fortes, moralizantes e tal. Que tirando o Lula está na frente da pesquisa. É, que tirando o Lula está na frente da pesquisa. Esse projeto é limitado por causa do seu escopo. Ele basicamente fala duas, ele opera com duas notas, mas nenhuma delas não tem muita noção do que fazer na economia, de como lidar com a política. Então, deixa esse projeto para lá. Nós temos dois projetos que são mais ou menos como tentativas de retomar a polarização que existia até 2014. Que é, de um lado, uma tentativa cujo ator mais importante seria o PSDB, quer dizer, a candidatura do Alckmin tentando recompor aquele campo de centro-direita, que então retomaria mais ou menos, que daria continuidade a essa agenda do Temer, uma agenda mais neoliberal, de ajuste fiscal, de austeridade econômica. Esse campo está com muita dificuldade, porque ele não tem candidato. Apesar de ter vários? É, tem vários, mas não tem nenhum promissor. Maia, Meireles, Alckmin, tem um monte, né? Tem Flávio Rocha, Tão de Abacuá. Os pequenos. Saiu outro dia, saiu agora um manifesto, inclusive, que o Fernando Henrique Cardoso assina, dizendo que é preciso reunir essa turma e tal, que acabou começando a ser chamado de centro. Centro por quê? Porque o Bolsonaro ocupou a direita, mas esse pessoal, tem muita gente que não é centro, coisa nenhuma, está lá na direita mesmo. Mas esse é claramente um projeto. O outro é a tentativa da esquerda de se rearticular. É uma tentativa de se rearticular, só que a esquerda, ela também está dividida. Ela tem duas alternativas promissoras hoje, Ciro Gomes ou o PT. Mas o PT está nessa coisa. O Lula está preso. A estratégia do PT é uma estratégia muito arriscada, que é manter a candidatura do Lula até a hora que for possível. Enquanto isso, o Ciro está tentando ganhar musculatura. Ele aparece bem nas pesquisas. Mas esse projeto é uma retomada de um projeto redistributivo no Brasil, um projeto que não precisa ser necessariamente a cara do PT, dele, mas esse projeto, os dois projetos, tanto o que poderia ser encabeçado pelo Alckmin como o que poderia ser encabeçado pelo Ciro, eles têm problemas enormes pela frente. Um projeto de esquerda no Brasil hoje, ele tem que responder a duas questões complicadas. como lidar com a economia, porque a estratégia petista deu resultados muito complicados. Então, o próprio PT não tem uma resposta para isso. Por que deu errado? Por que a Dilma acabou nos conduzindo a dois anos de recessão brava? Tem que ter uma resposta para isso. O PT não tem nenhuma resposta para isso. Então, a esquerda tem que ter uma resposta sobre como é que ela lida com a economia. Ela não pode fazer assim e depois fazer assim. E também a esquerda tem um problema, seja Ciro, seja o Haddad, seja quem for, de que é o problema da governança com o Congresso de centro-direita, porque o Congresso vai continuar onde ele sempre esteve. Se não for pior... Isso não vai mudar. Não vai mudar. Claro que não. Como diria o Ulisses, vai piorar. O Congresso vai ser, acho que vai ser mais conservador. Por conta de concentração mesmo das possibilidades de reeleição? Reeleição e o país, eu diria que ele... A esquerda sofreu uma derrota séria com o impeachment, com o refluxo do PT em 2016, enquanto a direita tem todo esse movimento aí, que inclusive se expressa pela intervenção militar, que mostra toda uma certa força da direita no Brasil. Eu acho que a tendência, ainda que não seja via MDB, mas pode ser via PP, via PSD, via isso, um monte de partido que tem por aí, via PR, a tendência é um Congresso tão de centro-direita ou mais para a direita ainda do que é o atual. O que significa que esse projeto de centro-esquerda vai continuar com o problema. E tem um quarto projeto, que é o projeto que não tem candidato, que é o projeto do Delton Dallagnol, do Sérgio Moro, dessa turma, que é um projeto de país, sim, esses caras têm um projeto de país que é o seguinte, nós vamos moralizar o país. A ideia é de que a justiça resolve o problema do país. Mas eleitoralmente, como é que isso... Não, não tem candidato. Não tem candidato, mas de alguma forma interfere no jogo eleitoral. Claro, interfere no jogo eleitoral. Mas isso está por trás de todo o ativismo, às vezes, que você observa no Supremo, de todo o ativismo que você observa num cara como o Moro, como esses caras, na disputa política que os procuradores de Curitiba fazem. Eles fazem disputa política o tempo todo. Eles afirmam um projeto, eu diria, despolitizado, porque ele acha que cabe à justiça corrigir o país. Numa democracia não cabe à justiça corrigir o país. Numa democracia, cabe a quem é eleito, corrigir o país. Viabilidade, você falou em viabilidade. Vou usar outra palavra, governabilidade. Quem pode, considerando as possibilidades de chegar lá, de se eleger, e depois ter condição de governabilidade para administrar, como você disse, o abacaxi? Olha, se você examinar estritamente o perfil do Congresso, é claro que candidatos que venham pela centro-direita lidam melhor com o Congresso. Se você examinar apenas isso. É claro, é só você ver a facilidade com que o Temer recompôs a sua base até a denúncia da JBS. A Dilma não conseguia, mas recompor com a sua base, o Temer chegou e recompôs rapidamente. Por quê? Porque eles estão mais ou menos alinhados com a preferência da maioria do Congresso. Então, é claro, um candidato que venha por aí tem muito mais facilidade, um Alckmin tem muito mais facilidade do que um Ciro Gomes. É claro, pela composição do Congresso. Agora, a questão passa a ser outra. A questão é que um governo que venha pela centro-direita tem que adotar medidas impopulares e vai continuar adotando medidas impopulares. E aí você tem que lidar com a sociedade. Quer dizer, o Temer, eu acabei de falar, o Temer recompôs a sua base parlamentar. Mas onde é que foi a base social dele? É zero. Qual que é a chance de um Meirelles? É zero. Então, é assim, esse projeto tem um problema de diálogo com a sociedade. Porque nós somos uma sociedade muito desigual, uma sociedade com injustiça flagrante. E aí, quando essas propostas que vêm pela direita, com esse discurso de austeridade financeira e tal, eles sempre batem num pequeno problema. Bom, e a população? Como é que você lida com as demandas da população? Aquilo que o Meirelles fez. O Meirelles fez aprovar no Congresso uma PEC que congelou por 20 anos o gasto público no Brasil. Isso é uma barbaridade. Nenhum país faz uma barbaridade como essa. Ainda mais um país desigual como o Brasil. Isso só pode vir da cabeça de um cara como aquele. Quer dizer, um cara desse que fosse governar, ele ia entrar em choque, evidentemente, com o quadro do Brasil real. Então, uma coisa é você ter um apoio mais fácil no Congresso. Outra coisa é o seu diálogo com a sociedade. Acho que o Temer é bem um exemplo disso. Apoio total no Congresso e diálogo nenhum com a sociedade. As duas coisas têm que andar juntas. Quem pode dialogar melhor com a sociedade tem chance de ter uma dificuldade maior de quando fazer alianças e se organizar? Seria isso? Eu acho que hoje o Brasil... A centro-esquerda teria essa dificuldade de fazer... Ela tem mais dificuldade. A centro-direita tem mais facilidade de fazer isso. De fazer no Congresso. De fazer um arranjo. A centro-esquerda tem mais penetração social e é mais sensível a esse Brasil. Não, eu digo em relação à aliança mesmo, para se viabilizar. É a questão de se viabilizar. Eu acho que mesmo um candidato como o Ciro, ele teria que fazer como o Lula fez, entende? O que o Lula fez? O Lula tratou de armar uma ampla aliança. Mas essa é uma das maiores críticas que se faz a esse modelo, né? Tem jeito de sair disso? Como? Não é eu que faço a pergunta. Não adianta você criticar. Não adianta as pessoas criticarem o presidencialismo de colisão. Quando você faz a eleição, chega lá, tem aquele Congresso lá com 22 partidos, 23 partidos. Não adianta. Você tem que olhar para aqueles caras e falar, vou governar com vocês. Não tem jeito, não tem mágica. Não adianta você achar que você vai montar um governo de notáveis e que o Congresso vai aprovar o que eu mando. Não vai. Não vai. O presidencialismo de colisão, as colisões no Brasil, são uma imposição da realidade brasileira. Aliás, isso é uma imposição cada vez maior de qualquer democracia no mundo. Se você pegar democracias europeias, cada vez mais elas são governadas por colisão. Porque é um processo de fragmentação. Mas não tão grande quanto as nossas. Porque o Brasil extrapolou tudo. Por erros nossos. Por erros de uma legislação que incentivou isso. Assim como a questão da corrupção, como a questão da Lava Jato, qual que é a origem disso? É o fato de que você ter aceito durante anos e anos e anos que pessoas jurídicas... Você ter permitido um quadro de financiamento no Brasil, onde você tinha pouquíssimos financiadores e um monte de gente querendo financiamento. Então, é claro, isso aí não podia dar coisa boa. Agora, isso era legalmente permitido e legalmente incentivado. O resultado é que você chega num quadro como esse. Uma promiscuidade total entre políticos e empresários. Culpa de quem? Inicialmente da legislação brasileira. Só para a gente encerrar, tem gente que... Há muita incerteza, não é? Nesse ano eleitoral. Tem gente até que duvida que vai ter eleições. Ah, vai, vai. Você acredita que vai ter eleição. Mas, de tudo que você desenha aí desse quadro, da pesquisa, tudo indica que nós tivemos um recuo na democracia. Você acha que isso aconteceu? E qual é a dimensão disso? Só para a gente fechar a nossa conversa. Olha, eu acho que nós tivemos... Eu acho que o impeachment foi um momento muito complicado na vida do Brasil. Eu não chego a caracterizar aquilo como um golpe, mas é muito complicado quando você... Para qualquer presidente que venha agora saber o seguinte, que o Congresso, a qualquer hora, pode arrumar um crime de responsabilidade para ele. Isso é uma sinalização ruim para o Brasil. Assim como é uma sinalização ruim esse crescimento dessa base social de direito e dessa intolerância no Brasil. Isso é muito... A polarização e a intolerância é muito ruim para qualquer democracia. Então, você tem uma série de sinais. Não que a gente tenha retrocedido. Acho que o Brasil continua democrático e tal. Vamos ter eleição, mas nós temos sinais preocupantes. Aumenta a intolerância, a facilidade com que se faz um impeachment sem crime de responsabilidade muito bem caracterizado. Isso pode virar moda. O próximo presidente chega e daqui a ano, taca aí o impeachment do presidente porque não estão gostando dele. Quer dizer, isso é um elemento desestabilizador. Então, acho que nós temos... Abre caminho também para um... Abre caminho para todo tipo de um governo mais autoritário. Para você ter uma ideia, quem é que pode aceitar o pedido de impeachment no Brasil? O presidente da Câmara. Significa que o Brasil dá ao presidente da Câmara o poder de chantagear o presidente da República. Porque foi o que o Cunha fez. Ou você me apoia na comissão de ética, o seu partido, ou eu te tiro. Entende? Então, essas coisas são muito complicadas. E o Cunha deixou lições. E o Marum, que é a porta-voz do governo. Ranufo, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. É sempre uma aula maravilhosa. Tá bom. Agradeço a oportunidade. Eu conversei com o cientista político Carlos Ranufo, professor titular do Departamento de Ciência Política da UFMG. Nós falamos aqui sobre uma pesquisa que o DCP fez. Uma pesquisa que mede o apoio à queda, no apoio à democracia. E mede também a questão da confiança nas instituições, nos políticos, partidos e políticos. E falamos também sobre os projetos que estão colocados no ano, que é um ano eleitoral. Os projetos políticos, os grupos políticos, os personagens que fazem parte desses projetos. E, enfim, Ranufo fez aqui também uma leitura dessa circunstância e perspectivas, viabilidades eleitorais, viabilidades desses grupos e desses projetos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri